Oiê, olha quem tá de volta pro canal, já que vocês pediram tanto, a minha mama maluca. Maluca não tem o mar. Ah não, quase nada. Gente, comemorei no dia das mães, hoje é sexta, o dia das mães é daqui a dois dias. Não sei se vocês esqueceram, se já compraram um presente pras mães. Vão comprar, porque domingo é dia a dia, homenagear as mães, dar carinho, né? Da gente, mães. Pelo menos uma vez por ano a gente tem que dar carinho pras mães, né? Ah, uma vez por ano? Bom, então eu trouxe minha mãe aqui pra gente comemorar o dia das mães, fazendo uma gincana de quem conhece melhor quem. E quem perder vai comer uma colher de wasabi, misturado com azeite. Eu odeio pimenta, coisa forte. Isso foi uma invenção do Doug, não sei do que vai dar, mas tudo bem. E as perguntas... Doug, depois a gente se acerta. As perguntas a Mel que vai fazer pra gente, a gente não sabe as perguntas, nenhuma de nós. E tem que bater as respostas da lousa. Não adianta se virar e falar, mas você sempre gostou de tal coisa. Tem que bater a resposta que eu escrevi. Então não pode mentir, hein? E vice-versa. Tem que escrever o que é verdade na lousa. Isso, exatamente. Então vamos lá. Não pode mentir. Dois e? Eu não posso ver. Não, claro, mas é que ainda não começou. Ai, meu Deus, que medo. Dois e tá pronto. Vamos fazer nosso cumprimento secreto. A gente não tem, mas tudo bem. Um beijinho. Veja, vai, vamos. Dois e já. Qual é a música que lembra sua mãe? Mãe, eu não posso ver. Aí. Um, dois e... Ai, essa é a minha música. Essa é a música que você acordava todo dia de manhã. É a música que eu uso pra acordar. É a música que eu pesquinha. Gente, eu não acredito. Essa é a minha música. It's all right. Meu, você me conhece muito. Óbvio. Você que não se conhece. É, agora a música que você lembra ela sabe, que representa ela. Mãe, pensa assim, qual é a minha banda preferida? Ah, Coldplay. Peraí. Pode anotar uma parte só. Pode ser banda? Não. Não adianta escrever Coldplay, mãe. Vocês acham que ela me conhece ou não? Gente, música, eu sou péssima. Volta, apaga. Você tem que escrever a música. É que eu não lembro dos nomes. Mas escreve o refrão. Ah, o refrão. É aquela do seu casamento, que todo mundo canta nas baladas. Como é que é? Canta. Ai, gente. Tenta, tenta. Eu não lembro. It's gonna be, oh, right, não sei o que. Ah, não vou lembrar. É a do Coldplay lenta. Que eu sei que cê ama. Não, eu amo, mas não é a que eu escrevi. A que eu escrevi é a que cê tá tentando cantar. Viva a vida, pô, Sabrina. Como é? Se você cantar agora ela, eu te livro dessa. Como é que canta? Se você cantar agora muito, deixa eu te lembrar. Vai, vai. Eu não consigo lembrar uma p*** de uma letra, de uma palavra. Mas e o refrão? Tá, a gente te lembra ela dessa, vai. Boa, boa, boa. Eu falei que era a música do casamento dela, só não sabia cantar em nome. Porque eu entrei na festa, eu entrei na festa com essa música. Sua mãe não come de jeito nenhum. Ai, não, não posso ver, não vi, não vi, Ju. Gente, calma, não é possível. Vou falar uma coisa específica, não sei se você não gosta ou não. Descargou. Não gosto de alho. Não gosto de alho, e todo mundo falou molho é delicioso. Pensei que era coentro, mas eu que não gosto. O apagador. Perdi. Ah, eu vou falar, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O que a Fabi não come de jeito nenhum? Que eu não come de jeito nenhum? Nossa, eu come tudo, gente. Duvido que isso você come. Não, mas tem que ser uma coisa comum, não pode, tipo, escargou, você não vai comer escargou na sua casa, entendeu? Ostra. Não, eu não como de jeito nenhum. Então, acertei, vai. Só que eu nem escrevi. Tá bom, ela acertou. Esse jogo tá muito roubado, sério. Não, não tá roubado, eu acertei o que ela não é. Em vez de você escrever, você não come, então. Pronto, acertei. Hum, hum, hum. Não como mesmo. Que perfume a Sasha usa. Eu só não sei o nome, mas eu sei a marca. Não, sério. É Dermes. Voyage Dermes. Yes! Boa! Mas tá fácil, essa, porque eu te falei semana passada. Não, eu sei, eu já te trouxe esse perfume de presente. Traz mais, porque acabou. Tô gostando. Ah, não, pode ser uma que eu saiba, então. Ah, já sabe. Hum, romance, amiga de infância? Ah, do colégio. Eu nem sabia. Mãe, a Márcia é a mais antiga. Qual a Márcia? Marcinha? Marcinha. Qual a mais antiga? A Márcia. Mas é que a Márcia é junto com a Vera. Tudo bem, eu ia escrever Márcia e Vera, mas eu escolhi uma e eu achei que eu ia pelo menos acertar. E a da família, a amiga mais antiga? Aí é fogo, porque é uma amiga. Eu sei. Ah, mas você tem várias. Não, mas a mais. A mais? Vai, um, dois, e... Cissa. Êêêê! Qual o drink preferido dessa mãe? Tem dois, né? Drink, tá? Não é um drink. É, drink. Caipirinha, de boa. De básica. É isso, né? Caipirosca. Conheço. Boa. Tem inguça aqui. Tá, agora eu quero ir pra você acertar. E qual o drink preferido da Fala? Tô na dúvida de dois, vou pôr um aqui. Não. Ó, nem ela sabe. Só pra falar a real, eu acho que você vai me julgar um pouco. Eu ia dar uma amenizada. É que ultimamente eu não tenho ido na balada com ela, né? Gintônica. Ai, é um whisky. Mas o whisky não é drink. Ah, mas é. Quando eu vou pra festas, eu faço whisky. Gintônica. Gintônica, eu enjoei. Qual ator era a Sasha Maisema, de Hollywood? Ai, eu amo tantos. Você vai... É fácil esse. Me inspirei nele na noite de merda. Dei uma dica. Você faz o favor de me dar dica. Eu ia falar ele antes de você me dar dica. George Clooney. Nossa, meu George tá parecendo o Orange. Sei lá. Qual o ator preferido da Fá? Não, calma. Ator gato pegava... Pegava a mala. Não, e que é um baita ator. Pera, deixa eu pensar. Tem várias. Ah, Fá, não vai tão difícil. Vai mais pelo óbvio. É que eu passava mal. Ele deu uma envelhecida. Não, tá bom. É esse. Eu acho que é esse. Deu uma envelhecida. Deu. Não serve mais? Nada. Brad Pitt. Tá, acertou. Qual a sua mania que mais irrita sua mãe? Mania minha que irrita a minha mãe? Ah, a gente tem manias iguais. Não, eu vou falar uma que você se irrita muito. Eu acho que eu errei. Isso é uma mania, mãe? É. Você leu? Li, mas não é. Ah, verdade. Não atendeu telefone. Então acertei. Yes. Qual a sua mania que irrita muito, Afá? Já sei. Não sei se isso é uma mania, mas me irrita. Vai um dois e já. Não sair do celular. Ah, não acredito que isso te irrita. Mãe, chega. Mas quer saber? Hashtag quero netinhas. Irritando ou não irritando? O que você falou? Não sair do celular? Eu? Que você se irrita porque eu não saio do celular. Ah, é. Tá, é verdade. Me irrita muito. Eu posso falar, isso te irrita mais do que eu... Não, ultimamente eu quero netinhas e tu tá fogo. Então me faz netinhos que aí eu não vou mais pedir netinhos. Pronto. Simples assim. Qual o molho de salada preferido da sua mãe? Ah, fala só. Dois e já. Azeite e limão. Ah. Não gosto de balsana. Quase. Errei. Qual o molho preferido da Afá de salada? Você não come porque tá de dieta ou não? Não, eu como todo dia. Dois e... Vai. Italiano. Pesto. Salada? Uhum. Todo dia. Nossa, olha a minha mão, gente. Qual que é o maior trauma de infância da Afá? De infância? É, de infância. Ah, já sei. Fantasia de uma dor no Reba Lua. Essa vocês já sabem, né? Do outro vídeo a gente já contou essa história. O que a Sasha aprendeu com os seus tutoriais de maquiagem? Essa também é fácil. Eu aprendi. Base mais clara. Ai, como você é besta! Não, Fabiana, pode voltar. Fabiana, como nada. Como você é besta. Não, verdade. A base mais clara... Não, iluminadora aqui. Ela tá fazendo luzes mais claras, lindas. O que você ensinou que a Fabi usa até hoje? Aquelas nada. Corretivo. Pô, mãe, eu esfumado. Você me ensinou desde pequenininha. Quero só ver essa pontuação. Vamos comer um assabi junto com ele. Vamos comer juntas. Tá, então só por diversão, faz mais umas perguntas e a gente vai comer um assabi juntas, velho. A gente tem a capacidade de não conseguir controlar os nossos jogos. Qual foi o melhor presente do dia das doenças? Ah, já sei. Eu já vou. Nossa, eu amo todos. Você sabe? Nossa. Você nem lembra. Eu gostei de todos, assim, bolsa, sapato. Lembra quando eu pus a joia dentro do ursinho? É, foi muito fofo. Sabe o que a gente fez? Eu e meu irmão, a gente comprou um ursinho que tinha um bolsinho na frente. É, foi lindo. Eu comprei uma joia e pus dentro do ursinho um anel. Aí ela ficou meio assim, é, o que eu vou fazer com esse ursinho, né? Deu, olha dentro do bolso. Ela viu o anel. Ah, foi muito lindo, é verdade. Sou muito romântica. Mas na verdade, o que eu mais gostei de ganhar dela dia das mães foram todas as cartas que ela fez pra mim. Ah, que bom. Esse ano só vai escrever uma carta, então. Não, e uma roupinha da Pop-Up também tá muito bem-vinda. Um que a gente amava juntas. Eu só não sei se é esse o nome, mas... Ah, como assim? Um que a gente assistia juntas, né? Um filme. Um filme que a gente assistia juntas, que a gente amava. Eu achava lindo, com o seu ator que você gosta, do gato. One Fine Day? É, mas eu escrevi One Special Day. Ai, a gente assiste esse filme, é demais. Muito fofo. Vai, um, dois e já. Um e setenta e um. E meio, mas você sempre fala meio. É, mas eu encolhi, sabia? A gente encolhe depois que fica mais velha, gente. Por isso que é bom alongar e... Ó. E outra da Fá? Ah, eu sei. Um e setenta e oito. Ah. Pesta. Conta o segredo de vocês. Ai, tem vários que a gente não pode contar. Segredo é segredo, não dá. É, não dá. Não dá. Escreve algo um pouquinho na língua de vocês. Como é que a gente vai escrever na língua? Um e já. E te imi minti, piri simpri. Imi, bifini, minti. Minti, minti. É a língua do í. Agora dá tchau pro gato. É a língua do í. É a língua de vocês. Ah, já acabou? E nem queria que 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 be. E a gente vê que me e se be. Que me? E lindu te fili de be. Cê tem estreni de. E cê precisa treinir mis. Cês tão entendendo? Cês tão entendendo? Ui, e se be. E se be, nem que que mis. Nem que que be, e se be, nem. Agora vai. Cadê uma sabe, gente? Nem, nem queria que que be. Tem que que me. Mi, vim fili. He se divide em língua de í. Vime, e de. Mi, que me. E te me menti. E dê-re que ne visse me xime pra grever. Peri-se-me-nique verde. Peri-se-me-nique. Entire? Sim. E que que me entire, entide? Ah, entire-se que vim fili de me. Me entire. E se mete. Diz-i-xi. Ti. Tem água. Vim fili de ti. Que dê-se, pibidi. Cê arrolhou? Vim fili. Vim fili. Vim fili. Vim fili. O azeite dá uma salvada. Dá. Cê não comeu tudo, eu tô vendo aqui, ó. Não ficou tão ruim. E fingi que brigadini verde. Olha esse fini e piscine. Não fini, fique piscine. Fini e terrível. Gente, posso falar? Eu até esqueci que eu tava gravando. Eu tô chorando de ver, vou ter que retocar minha maquiagem. Eu também. Ai, muito obrigada, Mel. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo louco e sem sentido. Mas foi pra comemorar o Dia das Mães, porque eu desculpo a mundo, mas eu tenho a melhor mãe do mundo. E essa menina aqui é nota mil, um milhão. E eu que fiz. Brincadeiras da parte, eu zoou ela, porque eu acho muito engraçado as reações dela, mas de verdade, ela é a mulher mais linda, mais perfeita, melhor mãe que existe. Sabe aquela mãe que não é não, eu nunca, nem questionei, ela sempre teve pulso firme comigo, eu agradeço muito até hoje, porque eu acho que tudo que eu tenho de moral e de senso de direção de vida, é por causa de você, mãe, é verdade. Você é uma pessoa muito extraordinária e Deus quiser, um dia você é uma mãe que nem ela pros nossos filhos. E eu sempre falo uma coisa, a Fabiana é a pessoa que eu mais admiro no mundo, mulher forte, perseverante, determinada, obstinada, cheia de sucesso. E essa pessoa linda, 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 e humilde, e amiga, e boa. Ai, Fá, isso é muito especial. Eu fico muito orgulhosa. Mas esse é o dia, eu que tenho que falar coisas bonitas. Mas esse é meu presente de dia das mães. Vou, eu te amo muito. Ai, a gente beijou na boca. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei. Eu amei. Vou trazer minha mãe mais, que eu sei que vocês são fãs dela. Chame, chame, chame. E aí a gente pode fazer um vídeo de minha avó, musa, minha mãe, diva e eu. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixem seus likes, até o próximo vídeo. E agora, fiquem com a minha mãe, contando uma história na língua do P ao contrário pra vocês. Eu sou poliglota, vocês estão pensando. E aí E aí E aí E aí